Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e estou aqui para falar do curso de criação publicitária da Estúdio Online para vocês. Bom, esse curso foi preparado para quem quer a pegada certa e não quer se limitar apenas a apertar botões ou dominar somente a ferramenta, mas também quer ter acesso a armas criativas para se preparar para o mercado de trabalho. Além de explorar as ferramentas clássicas como Photoshop, Illustrator e InDesign, nós vamos também ensinar conceitos modernos de comunicação passando pelo universo impresso e também pelo universo digital. Durante as aulas, nós vamos abordar vários temas dentro do design, o que vai resultar na produção de peças que variam desde mídias mais tradicionais como panfletos, cartazes, folders e até mesmo mídias voltadas para o mundo digital, como anúncios para Facebook e Instagram, por exemplo, que está muito alta e indispensável nos dias de hoje. Chegando por fim a trabalhos mais extensos, como a diagramação de livros, cardápios e revistas. Esse percurso todo vai te deixar apto para encarar uma rotina de agência, de um estúdio ou escritório de design ou até mesmo para alavancar o teu próprio negócio, aprimorando toda a parte visual e ajudando na divulgação da sua empresa ou do seu produto. E aí, o que está esperando? Vamos nessa? O que está esperando?